Olá amigo criador que acompanha pró-rural, aqui é o professor Kledson Estamos aqui hoje, hoje é pesagem do gado do confinamento Como vocês podem ver, o gado está tranquilo, porque está amanhecendo o dia Fica até o final do nosso vídeo, nós vamos estar mostrando para você Pesagem da boiada, ganho médio diário E algumas dicas e o manejo de rotina de um confinamento Aqui já vai uma dica, sempre a gente tem que observar O comportamento dos animais Todos os animais, como vocês podem ver Estão tranquilos pelo normal Aqui uma dica, animal de pedro arrepiado Andando mais lento, é alguma coisa, vamos entrar com antibiótico E aplicar também, fazer um manejo, fazer um vermífico Mas o animal está um pouquinho travado Então tem que ficar de olho E olhar as fezes, a consistência das fezes também é muito importante Pode ver que as fezes, elas estão normais, elas tem que estar pastosas Olha lá De vez em quando, se você aumentar muito o concentrado A gente fala que o animal suja a bunda Suja a bunda quer dizer que ele está tendo um pouquinho de diarreia Ficar de olho na qualidade da água Como você pode ver, olha a qualidade da água E elas vão entrar no meio do lote aqui para ver a consistência de fezes Aí o lote tranquilo, daqui a pouco eu trato Olha aí Então você vê que esse, por exemplo Está com um pouquinho mais mole Esse que acabou de defecar Então sempre olhar, olha a consistência normal das fezes É essa daí que vocês podem ver Então tem que estar pastosa, não pode estar muito líquida O que significa isso? O alimento passando muito rápido, não dá tempo de aproveitar o alimento Isso também pode faltar fibra O animal, o animal mais guloso Oh, quase dei uma vídeo cacetada aqui E esse é bravo, hein, pelo jeito Já estou saindo de perto dele Mas você tem que observar sempre isso Consistência de fezes Talvez o animal que seleciona alimento come mais concentrado E aí pode mudar essa consistência, olha lá Lá está a consistência normal Aqui vocês estão vendo uma perda em ângulos Aqui um cruzamento normal Mas 80, 90% do lote não é lore Olha aí, por exemplo Aqui já está um boi um pouquinho com a bunda suja Que a gente fala Então isso que é uma diarreiazinha Pode ser bactéria Pode ser excesso de concentrado Que às vezes, como eu disse, é um animal seletivo Mas vamos ver se tem mais algum aqui Então tem que ficar de olho Aplicar algum medicamento Você tem que fazer isso Aí você pega no meio do lote mesmo E tem que andar esperto Então cruzadão aí, pé de onça Pintadão Olha a consistência da fezes normal É, só fui aquele boi mesmo Então vocês vejam que Olha aí, a qualidade d'água é muito importante Água limpa Olha aí, ó Água limpinha Tem que trocar Três, quatro vezes por semana Só tinha aquele boi no lote Lembrando que a Pro Rural tem a Instagram Telegram Tem o nosso canal também no YouTube E assim vai Segunda e quarta-feira Um novo vídeo para você E já vai carregar, olha aí E aí vou mostrar aqui para você Está aí o silo Silo superfície também E essa parte aqui, ó Microtoxina tem que tirar Né? Que é a parte de cima Então sempre se a parte escura Não pode pôr no coxo do boi E ali está o vagão forrageiro E atrás já é um monte Que nós vamos tirando Quando tem alguma parte estragada de silo Acaba estragando um pouco Lembrando você A Pro Rural é uma empresa De consultoria Na área de pastagem Na área de nutrição Para ver e acompanhar o seu rebanho Fazer um planejamento de estruturas Fábrica de ração Confinamento, enfim Então aqui a gente mostra a rotina do confinamento Aqui vai agora abastecer com polpa cítrica Peletizada Para quem não conhece Depois em seguida Aqui nós temos o milho Lembrando, polpa cítrica Fonte energética Milho também E a polpa cítrica tem mais fibra Então vocês vejam Que realmente Nós estamos com duas fontes energéticas Uma com mais fibra Uma com menos fibra Lembrando que nós temos No canal aí Vídeo Falando sobre mini fábrica de ração Para pequeno produtor Fábrica de ração para grande produtor Falando dos alimentos energéticos e proteicos E nós estamos aqui agora Mostrando o núcleo Que a gente usa E aqui o farelo de soja Que é a fonte de proteína Lembrando que o farelo de soja É uma das fontes de proteína mais nobre O preço não está barato Mas é o mais usual Entre os criadores Deu peso Mudou O próximo ingrediente Que é o milho Sobrou um pouco de polpa cítrica Joga no monte E vai pegar a segunda fonte energética Que é o milho Fonte nobre Sabemos que aumentou um pouco de preço Um pouco não Bastante Mas a rouba também subiu Então tem que fazer algum negócio funcionar Não pode parar Aí a segunda fonte energética Que é o milho Começa a despejar no vagão forrageiro A balança vai mudando Ei amigo Está aí no trator Carregar agora o farelo de soja Ele vai menos na dieta Mas está acabando já Amanhã chega mais produto E o lago não para Compartilhe com o seu amigo Se inscreva no nosso canal Para que a informação Chegue até o produtor Deixe também nos comentários Como você trabalha Se você confina Se você não confina Se você tem boiapasto Para nós fazermos Vídeo direcionado Para você Aí Boiado no curral Fazendo aqui uma Fazendo uma pesagem Uma uma apartação Padrões a peso Para ir para o confinamento Para ir para o frigorífico Cruzadão Aqui é o lote do fundo Do fundo Que vai ser o lote mais leve Que vai entrar O gado estava na adaptação Ficaram 15 dias no pasto E agora Então entra definitivo Para o confinamento Aí esse lote aqui Foi apartado já Com acima de 400 quilos Lembrando aqui no curral Também tem água Importante Para o gado beber E não passar sede E não sentir muito Na pesagem E chegando Mais um último lote Para o manejo O carro dele chegando aí 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 boiadeiro Tudo certo Então tá bom Aí Apoirão aí Apoirão aqui Tá lá Nosso amigo Ramon Fechando os boi aqui Olha aí O bebedouro Que eu falei para vocês Agora já encheu de novo Manejo encerrado Lote 1 Lote mais pesado Já está aqui No confinamento E o lote 2 Vou mostrar a diferença Então esse lote aqui É o mais pesado Depois nós vamos estar Mostrando para vocês O ganho mediário Desses lotes E aqui Já é o lote 2 Que é o lote intermediário Vocês podem ver Que está bem padronizado Passou na balança Aí é uma garantia Uma segurança Para não ter erro A hora que for embarcar Também facilita Então aqui vocês estão vendo O final do lote 2 E o lote 3 Já está aqui comendo Porque já tem comida no coxo Então vocês vejam que Olha aí Padronizadinho Isso é bonito de se ver No entardecer Começamos o manejo cedo Olha lá o pôr do sol Olha lá os animais aí Isso aqui já está chegando Firme no coxo Já estão faz dias aqui Aí amigos da Pro Rural Encerramos Mais um vídeo para você Lembrando que toda segunda e quarta É vídeo novo na Pro Rural Se tiver alguma dúvida Deixa aí Nos comentários Abraço e sucesso a todos